Você partiu meu coração, ai meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Que agora vai sobrar então, o que é o que? Um pedacito a cada nele, né? Jolo um pedacito Se eu não guardo nem dinheiro, o que dirá guarda arrancou Você vacilou primeiro, nosso caso acabou